Isso não quer mais parar Eu sei que só minha mente é me manipular E eu só quero me livrar Eu sinto que eu tô fugindo e não vou mais voltar E eu não sei porquê Será que a minha alma Só quer chorar e mais nada Se eu vou ficar bem, eu só vou saber no final Fico tentando entender a razão e o porquê será que isso é real